O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual você, papai! FALCIDADE DEOLOGICA É CRIME! Artigo 299 do CPB FALCIDADE DEOLOGICA Pena de reclusão de 1 a 5 anos em multa A luz de dentro apagou, mas eu ainda funciono Eu também, maquininha Eu também Que belo dia pra você lembrar de pagar o que me deve Alguém sabe uma série que não tem um final feliz? O LAPADA SECA! Meu braço tá dormente Meu Deus, socorro, o que eu faço? Adolescente do 9º ano vem nas mudanças do novo ensino médio Descubra qual de hoje você seria Passo número 1, seu endereço Passo número 2, dias e horários que não tem ninguém na sua casa Passo número 3, lugar onde você guarda coisas de valor Todos os carotos gostariam de ir ao cinema comigo Mais um motivo pra eu não ir Já peguei a minha desse mês Distribuição gratuita Não, não diga qual é o feminino do centavo É uma armadilha Quando eu venço uma partida online de madrugada E escuto meus pais batendo palmas pela minha vitória no quarto ao lado E aí, meu consagra, eu sou o Hetz e sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Memes E aí, eu sou o molecada, eu não sei o que falar na intro hoje É isso, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo comigo e é nóis Vocês ainda assim comeriam ela? Meu nome era Crohn, eu queria viver, sua escolha pessoal me matou, não compre Eu ia procurar por uma que tivesse meu nome Igual aquelas latas de Coca-Cola Irmão, não adianta chorar, só saio de Curitiba quando eu quiser Depois ela diz que eu não sou romântico Que vontade de sair de casa E eu quando saio? Deus, por que eu fico? Quero minha cama Eu, ligo o disjuntor pra energia da casa voltar Meu pai é que tava trocando a fiação de casa Terry, cheira meu dedo Dedo, cara, que cheiro é esse? É da minha bunda Enquanto isso, na Austrália Adivinha quem vai conseguir um namorado, hein? 2023 Um verdadeiro homem nunca fala malte Astrólogos Você é uma pessoa que tem sentimentos e opiniões e come quando sentir fome Fãs de signo Beber um copo de refrigerante diariamente aumenta o risco de você sofrer um ataque cardíaco Obrigado por informar Agora eu vou beber três Professora, se você me construiu, quem construiu você? Meus pais, eu acho Não, quis dizer antes disso Hum, está entre macacos um homem velho flutuando no céu com uma barba branca Como? Não entendo Bem-vindo ao clube, criança Eu, pobre, fodido, indo pra escola nova Vejo um mendigo no meio da rua Mas pra que eu preciso de amigos se eu tenho você? Se nosso corpo 70% é água Eu não sou gorda Tô só aguado Alunos, afio de escola Os mesmos alunos anos depois, após terem acabado o ensino médio O mundo é um gato brincando com a Austrália Você trabalha alimentando peixe? Como assim? Não, por quê? E essa minha alquinha aí? Ah Minha mãe Onde estão as cinzas da minha mãe? Eu que achei o tempero da ML O cristianismo, entornando pro corpo do ateu quando ele fala que não desceu Quando a discussão que você treinou por meses no banho finalmente se inicia Oi, eu sou o Goku 5 segundos pra deixar o like e se inscrever o 10 anos de Assar 666, igual a besta 333, meio besta 666 ao quadrado Pesta quadrada 25,806 Raiz de todo mal 25,806 sobre 2 Mal cortado pela raiz O cara Uma barba mudou o olhar do homem Moradores de céu capriciano Um iPhone de putãozinho ainda, amigão? Precisa de uma cesta básica? Homens 99% do tempo Homens depois de cortar o cabelo Se vocês conseguirem deixar 77% e 33% nessa enquete Eu apago o canal Espera um pouco Acordei e tem um maluco aqui na minha mid lane passando café Deve me preocupar? Olhe atrás de você Tá, cabelo pra quê? Tá tudo caindo mesmo Pikachu parece interessado na sua mãe Eu confiei em você Minha mãe brigando comigo Depois de ter passado a vida toda Despirando o chinelo pra salvar ela Tu tá na balada Tenta ver Quer saber de mim Não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Trem mal a próxima tira Pessoas intolerantes à lactose Descobriam que elas ficam na Via Láctea Os desenvolvedores de Peppa Pig são tops Os cara meteu duas fórmulas de segundo grau no quadro E um 1 mais 2 igual a 2 Real ou fake? Deixa eu de ir no mercado com meu amigo Status dele 5 minutos depois Você é um animal irracional? Se eu acredito que o governo oferece serviços grátis Tô apaixonada Fala pra ele, ué Já falei E o que ele disse? João, 18h36 Mostra os peitos aí Pensei que era um versículo Esse cachorro fica fazendo barulho E não quer sair daqui da frente de casa Que que eu faço? Último peolho na cabeça de um cara careca Garotas Mil contatos 200 mensagens não lida Homens Esse é o meu velho eu Agora me intitulo como Lobisomem Comunista Design aerodinâmico Fracasso genético Meu cachorro quando eu lavo as mãos Depois de brincar com ele Se tem placa tem história Não se pinture no ar Ele não é igual ao da NBA E você com certeza não é o LeBron James Eu com 10 anos quando via isso Como eles colocaram os escudos ali no campo? Eu com 10 anos aparecendo na rua Um dia depois após salvar Todo mundo no pique-esconde Ela Crédito ou débito? Eu Não Ela Que? Eu Edit o sigma passando pela minha mente O futuro de quem joga Call of Duty GTA Minecraft LOL Pessoal do ensino médio quando encontra alguma menina no fundamental Ih comparsa E aquele negocinho que faz Jogue na minha papai Veja uma mulher apanhando na rua Lembra que o amor venceu Não precisa ajudar É só uma massagem hardcore Você tá bem mano? Sim É que hoje foi dia de perna Você tá na quarta série E alguém descobre de quem você gosta Mete o bronca Divulga ele Bota lenha nessa fogueira Tipo, claro Eu vou perder tudo Mas depois Eu não vou ter nada a perder Cara que usa emoji amarelo Ao invés de usar outra cor da pele dele Opa Quer sair hoje? Sim Vai sair mesmo? Eu vou Só não vai ser com você Meu amigo Me chama de cara Pra eu estar tentando salvar uma mina De pular de um prédio E o automaticamente Quer saber Chelsea Eu acho que devia pular Eu acho que eu não quero mais Ah não quer? Seja um pouco mais determinada Chelsea Vem aí no comentário fixado Pra continuar se divertindo É só no lado Ligar Ali no próximo vídeo Tá bem no lado Se você fizer isso Eu vou te... Opa meu cosai Essa parte não tava no roteiro não E nem essa música também Se inscreve E se dar planejando No roteiro não É deixa eu te ver